A idade do Davi e do Pereira Ninguém melhor que o Rony te detona Pra contar a história de um cachorreira Se tu não conhece Como que vai, como que tá Mó satisfação Que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar Cai a plateia, estremece MPC não foi pra estralar Deixa aqui o refrão Até os criticantes vai cantar Porque é fácil demais Suze Povinho fala a mal da gente Nos anda pra frente Eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós andamos pra frente e eles andamos pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós andamos pra frente e eles andamos pra trás Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais E demais, e demais A idade, o Davi e o Pereira Ninguém melhor que o Ronit Netona Pra contar a história de um cachoeira Se tu não conhece, como que vai, como que tá Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar A plateia estremece, MPC não põe pra estralar Deixa que o refrão, até os criticantes vai cantar Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais Os Zé Porvinho falam a mão da gente, nós andam pra frente, eles andam pra trás Fazer demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais Os Zé Porvinho falam a mão da gente, nós andam pra frente, eles andam pra trás Fazer demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais Os Zé Porvinho falam a mão da gente, nós andam pra frente, eles andam pra trás Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais E demais, e demais Tota-tota-tola-tola-tolao-tola